Oi, tudo bem? Deite-se ou sente-se, coloque-se em uma posição bem confortável, não se esqueça dos fones de ouvido. Hoje eu vou fazer um ASMR bem intenso, com a sensibilidade bem alta, pra você dormir e relaxar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, e se já é inscrito, deixe o seu like, comente e compartilhe, principalmente com aqueles seus amigos que ainda não conhecem a ASMR. Aproveite o som de bobeiro, toma, 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 toma. E aí? Então, vamos lá. 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 Carinho, carinho, carinho. Carinho, carinho, carinho. Carinho, 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 carinho. Carinho, 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 carinho. Tom, 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 Tom Cafune, Cafune Relaxa, relaxa, relaxa Esqueça todos os seus problemas, o dia cheio De tudo que você tem pra fazer amanhã, de todos os seus problemas, eles não vão se resolver agora Precisa uma boa noite de sono pra você relaxar Pra você se recuperar e amanhã sem acordar com dor de energia Pronto, pra poder superar todos os desafios Desafios, 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 desafios Que esse é meio gostoso, né? Cheio de carinho, cheio de som de boca Cheio de movimento com as mãos Do jeitinho que você gosta Não se esqueça de deixar um like Curte e compartilhar É muito importante você compartilhar o vídeo Mesmo, 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 pro crescimento do canal Eu não tenho conseguido trazer vídeos assim Com tanta frequência Mas eu não tenho feito o possível E eu detesto ficar inventando desculpas Porque elas não existem A verdade é que eu trabalho muito Não dá pra ficar gravando Mas é algo que eu gosto tanto De estar aqui com você Gosto muito Quanto muito 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 de estar aqui com você É do coração Então me ajuda nessa Curte e compartilha os vídeos Comenta bastante aí É importante assistir o vídeo até o final Se você puder, crie uma playlist com os vídeos do canal E deixa rodando Isso ajuda a quantidade de horas assistidas também Compartilha em tudo Facebook, Instagram Pra todo lado Quanto mais pessoas conhecerem o canal A Voz Melhor Às vezes o YouTube falta a minha monetização E quem ganha é você com mais vídeos Eu vou poder aparecer mais vezes Carinho, 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 carinho Carinho, 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 carinho Carinho, 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 carinho Carinho, carinho, carinho Chigli 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 ch eu não consigo fazer assim tão rápido quando os caras fazem admiro muito o Niel do Mavison o o Lopes eles fazem muito rápido e é um minha boca não consegue mas enfim mais ou menos assim aí o Lopes acaba respirando o máximo que eu consigo fazer é alguns minutinhos eu fico sem ar coca-cola e coxinha tá acabando comigo tive grcido eu fui �掰 é... ou acho que aqui vem Vou colocar a chave. Gente, essa camisa é tão antiga Vocês não tem noção Acho que eu já contei a história dela Eu ganhei essa camisa E ela veio com uma etiqueta Com uma semente Eu achei muito legal Porque você planta a etiqueta E nasce essa planta aqui Essa aqui Foi muito legal É muito antigo Então essa planta já não existe mais Mas foi bem legal Gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do ASMR Amo cada um de vocês Muito obrigado por estarem aqui Até o próximo vídeo Vou tentar postar essa semana toda Porque eu sou de férias Então Fique com Deus Tchau 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 Tchau